Olá, muito boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. A gente sempre está aqui nesse horário para tratar dos nossos direitos. Os seus direitos são os nossos direitos, direitos de todo mundo. Nós temos muitas obrigações, mas direitos nós temos vários e temos que exigir que eles sejam cumpridos. Por isso que esse programa vai ao ar diariamente tratando de direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial, direito imobiliário, direito de saúde, aliás, direito de família e sucessões de direito previdenciário. São esses os temas que nós tratamos aqui no programa. E a gente fica todos os dias aqui respondendo perguntas de vocês, questionamentos que vocês fazem a respeito de qualquer um desses assuntos que nós tratamos aqui no programa. E vocês podem mandar as perguntas através desses endereços que estão aí na tela. vocês podem usar o nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br, podem usar também o nosso WhatsApp, que é 985-946-773, prefixo 51. Mas eu gostaria de lembrar a vocês também que nós estamos no Facebook, e no Facebook. E no Facebook você é só digitar, entrar ali no facebook.com.br, tvpublic.rs, clicar no ao vivo e pronto, você já está assistindo o programa ao vivo. E esse programa também está no YouTube. Você entra lá no YouTube, nesse endereço que está aí na tela e fica assistindo também. Se você perdeu um programa, vai lá e dá uma olhada na nossa página da TVE e vai encontrar o consumidor em pauta. São todos esses os detalhes que eu gostaria de trazer para vocês. Lembrando que esse programa também é repetido às 7h15 da manhã, todas as manhãs, todos os dias, de segunda a sexta-feira. Está bem, meus amigos? Então, muito obrigado a vocês pela companhia. E eu vou falar hoje de direito do trabalho. Mas antes de anunciar a presença aqui no meu programa, do profissional que vai responder às perguntas, eu gostaria de lembrar que hoje é dia 29 de setembro, e é o dia em que o doutor Paulo Dias assume como presidente da Comissão Estadual de Direito do Trabalho da Associação Brasileira de Advogados, ABA. Boa noite, doutor Paulo Dias. Parabéns pela sua... Por estar hoje assumindo essa função tão importante para todos nós e que orgulha principalmente a quem participa do consumidor em pauta. Boa noite, doutor Paulo. Boa noite, Machado. Boa noite ao pessoal de casa. Exatamente, Machado. Daqui a pouquinho já estaremos indo para a solenidade para tomar posse da ABA, uma importante associação de advogados, que integra os advogados, seja no Brasil como no exterior. Então, é uma honra estar assumindo a presidência de uma comissão tão importante, ainda mais quando nós estamos em plena pandemia, os direitos sociais dos trabalhadores cada vez mais aviltados. Então, se faz necessário que a advocacia trabalhista trabalhe junta para, junto, podermos minimizar esses impactos. Doutor Paulo, eu quero em nome de todos nós, de todo o grupo do Consumidor em Pauta, todos os advogados e profissionais que trabalham conosco, pessoal da TVE, todo está em festa hoje com a sua posse. Parabéns. Muito obrigado, Machado. Sucesso bastante. Muito obrigado. Inclusive, graças a Deus, conseguimos formar uma comissão integrada por muitos professores universitários da área do direito do trabalho, muitos, inclusive, com pós-doutorado. Nós temos professores como o Rodrigo Galia, o professor Paulo, que lideram grupos de pesquisa, com muitos e muitos advogados que estudam a fundo a questão jurídica, então, nós temos advogados brilhantes, mentes brilhantes, que estão integrando essa comissão. Então, o nosso objetivo é capacitar os colegas advogados no âmbito trabalhista para podermos enfrentar tantas e tantas modificações, desde a reforma trabalhista. A cada mês que passa, mais direitos sociais são suprimidos, então, nós vamos nos reunir quinzenalmente, o nosso grupo de estudo, vai ter relatoria, ou seja, nós vamos utilizar as melhores técnicas para debates jurídicos e produção jurídica. Desses debates e estudos, nós vamos desenvolver artigos jurídicos para poder capacitar cada vez mais os nossos colegas trabalhistas. E desses artigos jurídicos, nós pretendemos, em 2021, fazermos um compêndio na forma de livro e também termos, agora, em torno de julho de 2021, esperamos que a pandemia reduza, nós possamos ter o primeiro congresso da Comissão Estadual de Direito do Trabalho, congresso na forma presencial, Machado. Rogamos a Deus que nos abençoe para que nós já estejamos vacinados, que a vacina ou as vacinas já possam estar disponíveis e possamos ter a vida dentro da normalidade. Que bom, doutor Paulo. Fico muito feliz com isso. E como eu sei que o senhor tem que terminar o programa e já sair correndo para a posse que o senhor terá com muita justiça, então, vamos dar uma apressada aqui no programa para que o senhor não chegue atrasado lá na sua posse. Tá bom, doutor Paulo? Parabéns mais uma vez. Obrigado. Eu vou falar, vou então para as perguntas do dia que tem para o doutor Paulo, que é presidente da Comissão Estadual de Direito do Trabalho da ABA, Associação Brasileira de Advogados. A primeira pergunta vem da Júlia, que mora em Novo Hamburgo. A empresa não pagou o meu INSS e todos os meses o valor era descontado do meu salário. O que eu posso fazer? Pergunta a Júlia. Boa noite, Júlia. Realmente, assim, temos muito o que fazer. Machado, eu já perdi as contas da quantidade de pessoas que já me procuraram com o mesmo problema. Ou seja, eles estão trabalhando, a empresa, ela desconta mensalmente o INSS, só que não repassa para o INSS. Muito interessante. E aí essas pessoas têm um impacto muito grave no momento em que elas querem se aposentar, porque as contribuições, elas não aparecem no INSS. Então, dona Júlia, como é que a senhora pode fazer? Vou lhe dar uma dica. A senhora pode entrar, ir numa agência do INSS, ou pelo próprio aplicativo do celular, ou pelo computador, acesse o meu INSS, ou através de mensagem de SMS, ou a própria Caixa Econômica Federal tem a possibilidade de fazer a consulta, ou o extrato do CNIS. Então, a senhora tem algumas opções para ver se realmente essas contribuições estão sendo pagas. Bom, se não for, o que fazer? Leve a sua carteira de trabalho, comprovando o vínculo, até uma agência do INSS, e a carteira de trabalho por si, ela já é suficiente para que o INSS reconheça o vínculo, contabilize esse vínculo, é uma bela prova do vínculo, da contribuição. Então, a senhora não vai ter prejuízo para fins de aposentadoria, e o INSS vai cobrar da empresa essas contribuições em atraso. Se for o caso de um emprego em que não há o vínculo, é possível entrar com uma ação trabalhista para o reconhecimento do vínculo, e, posteriormente, as contribuições também serem feitas. Esse negócio de descontar o INSS e não pagar o Instituto, isso aí caracteriza, inclusive, se não é o meu modo de entender, pelo tempo que estou aqui junto com vocês, uma apropriação indébita. O pessoal desconta e fica com o dinheiro e não passa para o INSS. É fraude, né, Machado? Concordo contigo totalmente. Pois é. Vamos lá, então. A segunda pergunta é do Roberto, que mora na cidade de Triunfo. Boa noite. Boa noite, Roberto. É o patrão que escolhe a data que o empregado tira férias? Ele é curto e grosso, rápido e rasteiro, doutor Paulo. Então, vamos ser bem objetivos, seu Roberto. Exatamente é o patrão que escolhe esse período. O que ocorre? O senhor trabalha durante um ano para o senhor adquirir o direito a ter férias e durante o período concessivo, que é o ano posterior, a empresa escolhe a melhor data que seja para os seus negócios para poder lhe conceder as férias, desde que lhe avise com 30 dias de antecedência. Isso é muito importante, né? Para que o senhor possa se planejar. Pois é. A outra pergunta é do senhor Renato, que mora aqui em Porto Alegre. Ele diz o seguinte, doutor Paulo, o empregado que foi intimado a comparecer na justiça pode faltar o serviço sem ter o salário descontado? Pode, doutor Paulo? Com certeza, Renato. Tanto se a ação for tua ou se tu fores arrolado como testemunha. Então, sempre que a justiça chama, o trabalhador tem que atender ao comando da justiça, porque a pessoa presta um serviço público, indo esclarecer dados para que se resolva uma pendência judicial e durante o período que o senhor estiver à disposição da justiça, o senhor não sofrerá prejuízo e nem represálias por parte da empresa. A pergunta agora vem da cidade de Pelotas. O telespectador é o João Carlos, mas não sou eu, não. Fico pensando que sou eu porque não sou. Esse João Carlos mora em Pelotas e eu moro aqui em Porto Alegre. Ele diz o seguinte, meu patrão diminuiu o meu serviço e eu passei a ganhar menos. Disse que pode fazer isso. Ele está me forçando a pedir demissão. E o João Carlos quer saber se isso está certo, doutor Paulo. Seu João Carlos, é claro que isso não está certo, seu João Carlos. Na verdade, isso é um verdadeiro absurdo. O seu patrão não pode reduzir a sua atividade, o seu trabalho. Ele até pode reduzir, mas ele não pode reduzir o seu salário em função disso. Existem limites em que a empresa pode atuar. Ou seja, o empregador, ele pode determinar como o senhor vai trabalhar, dentro daquilo que foi combinado no contrato de trabalho, mas ele não pode reduzir porque ele quer. tu trabalha menos e tu vai ganhar menos. O senhor tem contas para pagar, o senhor tem toda uma vida pela frente que depende do seu salário. Então, se o seu empregador está lhe forçando a pedir demissão dessa forma, o senhor entre com uma ação trabalhista, primeiro tente conversar com ele. Não é um caminho bom que ele está seguindo. Mas se ele insistir nesses atos, que infringe o artigo 468 da CLT, é uma alteração contratual lesiva, prejudicial, o empregador não pode fazer isso, cabe, inclusive, uma ação de rescisão indireta. Se o juiz entender que realmente a empresa lhe infligiu prejuízo, está forçando o senhor a pedir demissão, e o senhor está tendo um prejuízo salarial, o juiz pode, numa ação trabalhista de rescisão indireta, declarar que houve falta grave por parte da empresa. E, havendo falta grave, é convertido como se fosse uma despedida sem justa causa com todos os seus direitos. Doutor Paulo, vou fazer só um parêntese aqui para lhe fazer uma pergunta de... eu que gostaria de saber. E tenho certeza que os telespectadores também. A ABA tem alguma coisa a ver com a OAB? também ou não? Ou é uma coisa completamente distinta? Isso. A ABA não concorre de forma alguma com a OAB. A OAB é a diretriz que guia a advocacia. A ABA tem por objeto fazer a integração dos advogados, ela tem por objeto promover atualizações profissionais, que é o que nós pretendemos fazer, né, Machado? Cursos, atualizações, ajudar a classe. Então, a ABA, na verdade, ela vem a auxiliar a OAB, a trabalhar junto com a OAB em várias situações. Inclusive, o doutor Fabrício Fai, que é o presidente da comissão do direito do trabalho da OAB, aqui do Rio Grande do Sul, ele me ligou, me parabenizou, né, pela posse que nós estamos tendo daqui a alguns minutos. E, inclusive, nós conversamos longamente e eu coloquei à disposição o nosso grupo para ajudá-los. E quem sabe em 2021 fazermos um congresso juntos. Então, essa é a intenção, é trabalharmos conjuntamente, até porque os direitos sociais, Machado, eles estão sendo tão prejudicados que nós precisamos unir esforços, precisamos trabalhar juntos para podermos tentar equilibrar, equilibrar essa diminuição de direitos sociais. Pois é. Satisfeta a curiosidade, então, doutor Paulo, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas é bem ligeirinho, a gente vai e volta logo. esse é o programa Consumidor em Pauta que está voltando ao ar, tratando hoje de direito do trabalho. Vocês podem mandar as perguntas para nós durante o programa, ainda podem mandar a hora que quiserem, para o nosso e-mail, que é consumidorempauta arroba tve.com.br ou então para o nosso WhatsApp que é 985-946-773 prefixo 51. Mande para cá as perguntas, nós vamos fazer com que vocês fiquem esclarecidos a respeito de qualquer dúvida que vocês tenham sobre o tema que nós estamos tratando hoje, que é direito do trabalho, ou então qualquer um dos temas que nós tratamos aqui no programa. eu vou conversar novamente com o doutor Paulo Dias que hoje estará tomando posse na comissão como presidente da comissão estadual de direito do trabalho da Associação Brasileira dos Advogados. A pergunta vem agora de Sapucaia do Sul, doutor Paulo, é do Juarez. Caso o empregado que trabalha no período noturno, já acostumado a receber o adicional como parte do seu salário, seja transferido para o período diurno, ele perderá o direito ao adicional? Sim, Juarez, ele perderá o direito do adicional de noturno. O que ocorre? A troca do turno para diurno, desde que não sofra prejuízo, existem pessoas que às vezes têm uma atividade familiar ou estudam no turno diurno, se estiver estudando no turno diurno, não tem como. Ela não tem como trocar de intervalo, mas isso aí é combinado desde o início. Então, a troca de turno é mais benéfica para o trabalhador. Em sendo mais benéfico, a lei permite sim. Doutor Paulo, a pergunta agora é aqui de Porto Alegre mesmo, é da dona Angélica, ela mora aqui em Porto Alegre, e ela pergunta o seguinte, durante o aviso prévio, o patrão pode se arrepender de ter demitido o funcionário e reconsiderar a decisão? Pode, doutor Paulo? Pode, pode sim. O patrão, ele despede o seu trabalhador e ele pode se arrepender e reconsiderar. Porém, se houver a reconsideração durante o período do aviso prévio, essa reconsideração vai depender do aceite do trabalhador. O trabalhador, ele tem que concordar em retornar ao trabalho, porque a despedida, Machado, muitas vezes, ela traz mágoa, a pessoa se sente realmente, não sou útil para a empresa, não sou valorizado, então, se o trabalhador entender que não há problema, retorna, está tudo certo. Se o trabalhador realmente não quiser mais ficar na empresa, ele pode ter conseguido até um novo emprego, então, aí ele não retornará para a empresa. A próxima pergunta é da dona Mayara, ela mora na cidade de Guaíba. A empresa é obrigada a dar um intervalo de almoço para seus funcionários? Mayara, depende da jornada que esse trabalhador tenha. Jornadas inferiores a quatro horas, não há pausa nenhuma legal. O empregador até ele pode oferecer, mas não é obrigação nenhuma. de quatro a seis horas são 15 minutos, como mínimo, e a partir de seis horas é uma hora de intervalo para descanso, repouso e alimentação. Quer dizer que se a pessoa trabalhar mais de seis horas por dia, tem direito a um intervalo para alimentação, é isso? Tem direito, é o caso do trabalhador que trabalha seis horas diárias ou trabalha, na verdade, mais de seis horas diárias, até seis horas e 15 minutos. trabalhou de seis a oito horas é uma hora de intervalo. Ocorre, Machado, que na reforma trabalhista, dependendo da autorização do acordo coletivo, pode ser que esse intervalo seja reduzido, por exemplo, meia hora de descanso em vez de uma hora, mas que o trabalhador saia meia hora mais cedo. Ou seja, uma coisa tem que compensar a outra, não é simplesmente a supressão do descanso. se o trabalhador tiver meia hora e o sindicato autorizar, esse trabalhador sai meia hora mais cedo ou entre meia hora mais tarde, para que não haja prejuízo para o trabalhador. A próxima pergunta, doutor Paulo Dias, vem de esteio, é um telespectador que pede para não ser identificado. E a pergunta também é bem objetiva. Quais os documentos necessários para abrir uma reclamação trabalhista? São muitos, doutor? Perfeito. Não, não precisam ser muitos, Machado. Se o trabalhador tem registro em carteira, carteira assinada, é importante levar a carteira de trabalho, porque a carteira de trabalho ela aprova o vínculo, data de admissão, data de dispensa do funcionário, qual modalidade foi feita a dispensa, na ficha de anotações existem algumas anotações em relação às promoções, aos avanços salariais. Se o trabalhador, às vezes um contra-cheque ele pode ser utilizado também, para que se tenha, o advogado que vai fazer ação trabalhista tenha uma noção o que que era pago corretamente, se era um pago horas extras, porque a entrevista ele é baseada nas informações que o trabalhador traz, mas é muito melhor quando essas informações estão documentadas no papel. existem outras ações em que o trabalhador busca o vínculo, então ele trabalhou sem carteira assinada, então muitas vezes é importante alguma foto, algum WhatsApp, algum recibo, e se nada disso tiver prova testemunhal, também é possível que se ingresse com a ação para pleitear aquele vínculo de emprego desde que presente os requisitos da relação de emprego. Temos mais uma pergunta que doutor Paulo Dias é da dona Márcia, ela mora aqui em Porto Alegre. O meu patrão, diz ela, e colocou entre parênteses empregador, não sabia que eu estava grávida e me demitiu. Aí a dona Márcia quer saber o que que ela faz agora, doutor Paulo. Márcia, a primeira atitude que tu tem que fazer é pegar os exames médicos que comprovam a tua gestação, se tu saiu há pouco tempo da empresa, leve até a empresa e mostra o comprovante que tu estás grávida e certamente que a empresa vai te reintegrar, mesmo que seja no cumprimento do aviso prévio, não há problema algum. e mesmo que tu já tenha terminado o aviso prévio, se esses exames de gestação mostram que até o cumprimento do aviso prévio tu estavas grávida, então a empresa normalmente reintegra. E se a empresa resolver não te reintegrar, aí tu ingressa com uma ação trabalhista que certamente vai ser reconduzida ao trabalho ou a empresa pague esse valor substituto que vai integrar esse período todo de estabilidade que tu tens. que é até o quinto mês após o parto. Pois é, a dona Márcia diz aqui que o meu patrão não sabia que eu estava grávida, mas afinal de contas o patrão dela não tinha obrigação nenhuma de saber. Ela não disse, né? Às vezes não sabe. Então, assim, nós recomendamos, muito bem colocado, Machado, nós recomendamos que a senhora tente formalizar. Tenta mandar um e-mail para a empresa, manda um e-mail com os exames digitalizados, entendeu? Manda uma mensagem para o WhatsApp, se não for o caso, para o chefe, olha, mostra os exames para comprovar. Na verdade, nem precisaria, mas quanto mais provas a senhora mostre no futuro processo trabalhista, vai ser bom. E muitas vezes nem processo trabalhista precisa. Muitas vezes o empregador não sabe que a senhora está esperando o neném e a simples informação ele vai lhe reintegrar. A próxima pergunta é do senhor Natalício, que mora na cidade de Santa Cruz do Sul. E ele quer saber o seguinte, trabalhadores rurais têm direito ao adicional noturno? E se tem, qual o valor do adicional? Seu Natalício, tem sim. E, só para o senhor ter uma ideia, o adicional noturno do rural, ele é maior que o do urbano. O do urbano é no mínimo 20%, dependendo da categoria profissional ele pode até ser mais, e o do rural é no mínimo 25%, porque o trabalho no âmbito rural ele não é fácil. A hora noturna do rural ela depende de se for agricultura ou pecuária. Se for a pecuária, ela começa às 20 horas e vai até às 4 horas da manhã. Esse período compreende o horário noturno. e na agricultura das 21 a 5. Então, ele tem essa variação e ele é de, no mínimo, 25% a mais do que a hora normal diária. Porque o trabalho à noite, Machado, ele é um trabalho mais penoso, ele é contra o ritmo biológico do ser humano. Então, por isso que é um adicional, ou seja, uma condição de desvantagem para o trabalhador que paga em termos de um valor financeiro a mais. doutor Paulo Dias, eu tive um prazer muito grande em conversar com o senhor mais uma vez aqui no programa Consumidor em Pauta, principalmente num dia tão importante para a sua vida profissional, para o senhor, particularmente, para a sua família, e o dia em que o senhor vai tomar posse como presidente da Comissão Estadual de Direito do Trabalho da Associação Brasileira de Advogados à ABA. Parabéns mais uma vez, doutor Paulo, em nome de todos nós aqui da TVE e um bom trabalho, um excelente trabalho. Vai rápido, senão o senhor vai chegar tarde. Muito obrigado. Quem vai estar comigo ali é o Diego, o Diego é o nosso secretário-geral, e temos mais a presença da doutora Bianca, que é a vice-presidente, e a doutora Natani, que é a secretária de junta. Estamos com um time muito bom, e eu mando um abraço através do Diego lá, e sempre um prazer estar aqui, Machado. Muito obrigado, doutor Paulo. Lembrando a todos vocês que nesta quarta-feira eu estarei de volta aqui para tratar de mais uma apresentação do direito do consumidor. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. tchau, 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 tchau